Olá pessoal, hoje eu tô aqui com minha amiga Ariana Fala oi No, you know how it is Olá E hoje gente, eu tô aqui pra brincar com uma brincadeira com ela E essa brincadeira é tipo assim, eu vou explicar como que essa brincadeira vai ser E eu vou mostrar esses objetos pra ela E ela vai ter que adivinhar o nome em português Se ela não acertar, eu vou falar em português o que que é E ela vai ter que repetir O jogo é muito fácil, ela só sabe uma coisa que ela já contou pra mim Mas eu não vou contar pra vocês E o resto ela não sabe, então tô muito ansiosa pra começar Vamos lá Então, Ariana What object is this called? Em português You don't know? In English, it's a pen You know that? Yeah It's a pen Yes And in português, it's called caneta Repite comigo, caneta Caneta Ok Então, fala mais alto Louder, louder Caneta There, that's better One already went Let's go to the next one What is this one called? It's the she got it right Ok, you got one point Speak louder, speak louder Okay Give it to the position And this one Do you know? Ok, say in English Spoon Ok, now in português, it is Culer Repite comigo, culer Curier Culer 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 Ok, guys Esta cala não sabe It's ok Ok, if you're gonna get it right Which one? And this one Key Key Yeah Or this No, key Chacha In English In English Ok In English, it's what? Keys Ok And in português, do you know? It's called Chacha 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 Chaves 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 Ok It's because I give Gente, it's because I give a piece to it I've already told you to put it in the first letter What is this? What is this called? I don't know This will say it in English Nail polish Nail polish In português, it's called Smouch Repite comigo Smouch Smouch Yeah, got it right She's too good at this Ok, what is this? Lipstick And in português? Bapá Bapá Ok In português, it's batón Repite comigo, batón Batón O que é isso? O que é isso? Gostei, olhe. Em inglês, é a racer. Em português é... Balhar. Ok. Vamos lá. Posição. O que é isso? O que é isso? Em inglês, é a... E em português é chamada... Quezores? Quezores! Speak louder! Quezores! E essa é chamada... A phone? E em português... Telefone! Telefone! E essa é chamada... Você precisa saber... Bubblegum! E em português? Chiclete! Repete! Chiclete! Ok! Agora a gente pode curtir alguns bubblegums! Agora a gente pode curtir alguns bubblegums! Então gente! Esse foi o vídeo! Se você gostou, clique no gostei! Não se esqueça de se inscrever no meu canal! Beijos das linhas para todos vocês! Tchau tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau!